3, 2, 1, já, bora! Minha família boa, minha família de coração, ainda continuamos na província da Huila, na placa bem representada e o Tabater também bem representado. Boa noite! Com certeza, boa noite! Então hoje o Lubango vai cair? Não, o Lubango vai cair porque aqui também já é nossa casa, já conhecemos o calor desse pessoal e certamente sabemos que também vamos conseguir assegurar essa festa, então o nosso pessoal da placa, fiquem ligados, olhavam, já está fazendo muito frio. Então atualizem só muito rapidamente aí o pessoal, o que é que realmente vamos fazer hoje? Olha, nós hoje vamos ter um grande show de apresentação, o primeiro grande show do Projeto 51, projeto aqui da província da Huila e nós não podíamos estar de fora. Como programa de música, como apresentadores de um programa de música, queríamos sim testemunhar esse grande feito para esse projeto que realmente vai dar e já está a dar o que falar. Então, vamos lá! Vamos lá! Bora! Bora! Bola! 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 Olá, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem sim, obrigada. Estão gostando do show? Estamos, por acaso até está sendo interessante. Claro, claro que sim, estou a gostar. Está a gostar. Vamos deixar que é a semana. Opa, se tiveres dúvida, aguarda só para ver o espetáculo que aconteceu. Mano, parabéns por esta magnífica atuação. Muito obrigado, de coração mesmo, obrigado. E já agradecer a todo o People do Lubango, ao Projeto 51 pelo convite. Dizer que é sempre um privilégio enorme estar aqui e cantar para vocês, que é um espetáculo sempre, a recepção, desde a primeira até agora, a consistência continua a mesma. Então, muito obrigado a minha família do Lubango até já. Eu quero agradecer a minha família do Lubango até já. Qual é a mensagem que vocês deixam para aquelas pessoas que nunca vieram a província da Willa? Olha, para quem nunca veio, visitem-nos. Temos paisagens lindas, temos pessoas aconchegantes. Quem ainda não conhece, venha, vale a pena. Venham conhecer, é uma província muito fecho. Olha, que venham cá, tem muita coisa boa, como, por exemplo, as paisagens. Temos grupos a fazerem boa música, tem coisa boa para nós aqui. Venham cá, o clima é ótimo, limpeza, tudo de bom, boas mulatas. Faz gostar de uma. Continuem ligados, famílias, gang, 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 foco na missão. Agora é onde? Agora é na placa. Como é que é pessoal? Daqui a outro mês e terço dos meus que estão na placa, foco na missão. Olá pessoal, eu sou a Laísa, estou na placa, foco na missão e venham visitar a província da Willa. Olá, eu sou o Frazão Mendes, estou na placa, direitos. Olá pessoal, eu sou o Caizada, diretamente da província da Willa, bateu, na placa. Olá pessoal, eu sou a Nayara, estou na placa, foco na missão. Olá família, eu sou o Caibri, diretamente da Willa, estamos diretamente na placa, foco na missão. Eu sou o Denilson, sou da província da Willa, estou na placa, foco na missão. Bate-me, bate-me, mama.